Música Estrutura Nacional Movimento AXA declara o apoio do candidato presidente da República, José Ramos Horta, e a eleição presidencial período de Nangrejunrua, Ruanulu, Ressinrua, Torrejunrua, Ruanulu, Ressinritu. Estrutura Nacional Movimento AXA declara o apoio do candidato presidente da República, José Ramos Horta. O apoio do candidato presidente da República, Rússi Partido CNT, doutor José Ramos Horta, e a eleição presidencial pública, na mesma se realiza e já data 19 de março de 2022. Recomenda o apoio do estrutura partido CNT, a reencaixa membros do movimento, na mesma dimensão e a letra, a dotada em grupos fiscais, para o processo de eleição, para a coordenação e uma publicação de BPA. Recomenda o apoio do candidato, doutor José Ramos Horta, Guanjeira eleito para presidente da República, Boni Copera, o governo, o governo, Guanjeira apresenta o segmento geral de Estado, nevera a gente na aprovação, Rússi Parlamento Nacional. Recomenda o apoio do candidato, doutor José Ramos Horta. Guanjeira eleito para presidente da República, atrasado para o monitorização, para atividades do governo, no posse no salvo, que a gente faz implementação proelano, laterulano, nevera a governo do Planeiro. Lima, recomenda o apoio do candidato, o Dr. José Raúl Sorka, quando era eleito ao Presidente da República, a todos os metidos, nos desigualditos da falha na relação externa, na relação estrangeira e na nível de políticas internacionais. Recomenda o candidato o Dr. José Raúl Sorka, quando era eleito ao Presidente da República, a todos os tribunais, que os conceitos a unidade, nos fortes unidades, a violência, a vida, a estruturação e o território do timor da retoma. Recomenda o candidato do Dr. José Raúl Sorka, quando era eleito ao Presidente da República, o Dr. José Raúl Sorka, tem que ir primeiro no habilidade, nebemos qualificado, podendo ler, la pena a moça discriminação, política nessa situação atual. Movimento nen, nebemos que a mahanan e a asa, o difo apoio Barramos Jorta e a eleição presidente de Nangringororon Resinrua. Makanesan, a eleba oan apoio Xanana Guzmão, que a loa CISDG, Movimento apoio Pessoa Eminente, que MAPE EMI, Movimento Esperança Xanana, que MESAN, Movimento Juventude apoio Xanana, que Mozax, Movimento apoio líder carismático para desenvolvimento timorense, que M.A.L.K. de Gentil, no Movimento Reconstrução Paz, apoio Kairala, que Morpac, Juvial da Costa, Xiamen.